A primeira é a famosa cortina curta, aquela famosa cortina que só vai até um pedacinho abaixo da janela. Fujam dessa cortina. Essa cortina, ela quebra o ambiente, ela não é bonita, ela não é elegante. E um outro ponto também é que por ela quebrar o ambiente, pensa só naquelas casas super chiques em que tem um pé direito duplo. Quando você olha uma casa, pode não ter nada dentro. Mas ela tendo um pé direito duplo, ela já se torna mais luxuosa. Concordam comigo? E isso traz, gente, sempre o alongar. Alongar o ambiente. Tanto pra cima quanto pros lados. Deixar o seu ambiente alongado, deixa ele mais chique, mais luxuoso. E a cortina curta não faz essa função. Por favor, fujam dessas cortinas, em qualquer ambiente. Ah, Carol, mas eu tenho alguma coisa embaixo que não tem como. Ou você puxa esse item um pouquinho mais pra frente, ou você usa uma persiana. Mas fuja dessas cortinas, cortinhas, que elas não dão mais. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL